A respeito dessa impunidade, do julgamento dela em relação aos servidores públicos, há alguns movimentos pedindo o fim do foro privilegiado. Nas ruas, não tem uma posição certa, mas a gente quer dizer que a manutenção dele talvez seja melhor. Qual a opinião da senhora a respeito? Eu sou contra o foro privilegiado, que também é outra particularidade do sistema brasileiro. Isso não existe nos outros países. O funcionário público mesmo de alto nível é julgado pelo juiz ou pelo tribunal de primeira instância. As razões históricas podem ter tido algum fundamento para a criação dessa cultura, mas eu entendo que isso não é uma prerogativa, isso é mais um privilégio do estamento público brasileiro. E se esse foro privilegiado que fosse extinguido? A senhora acha que o Brasil hoje está preparado judicialmente? O judiciário está preparado? Bom, já é outra coisa, né? Aí é a tal história. Se nós esperarmos, para mudar as instituições, que o Poder Judiciário ou o Brasil esteja preparado, nós não vamos mudar nunca. Também com relação a esse ponto, eu entendo que a reforma é necessária e que a organização estatal deve acompanhar a reforma. Eu, por exemplo, sustento que nós não teríamos que ter um juiz único em primeiro grau. A não ser para infrações penais de menor potencial ofensivo, para juizados especiais cíveis, para pequenas causas. Eu acho que, em primeira instância, nós teremos que ter um tribunal, como existe praticamente nos países todos da Europa, e a apelação seria só em matéria de direito. porque os fatos são examinados por três pessoas que me garantem uma segurança maior do que um juiz monocrático. Agora você pergunta, o Brasil está preparado para isso? Mas se nós tirarmos dos tribunais, claro que não pode retroceder os desembargadores a juiz, mas se nós nos preparássemos para tribunais de segundo grau mais enxutos, porque só apreciariam matéria de direito e tribunais pluripessoais, em primeira instância, nós poderíamos chegar lá. Agora a resposta é o Brasil não está preparado para isso. Então, vamos cruzar os braços e fazer o quê? Esperar que o Brasil se prepare? É o imobilismo que também impede, efetivamente, mudanças. A mudança assusta, a mudança preocupa. E, na verdade, principalmente quem é beneficiário de benesses, quer que tudo fique como está. E aí